OSAI TV. Comunicar Justiça. Ui, fui multada. Sabia que vulgarmente chamamos multas às coimas? As coimas são aplicadas por entidades administrativas e as multas pelos tribunais. A verdade é que ser notificado de um alto contorno de nação é uma grande chatice. E atenção, além do pagamento da coima, podem ser aplicadas sanções acessórias. As contornações rodoviárias são as mais frequentes. O solicitador é o profissional ideal, seja para requerer o não pagamento da coima por indevida, a suspensão de uma sanção acessória de inibição de conduzir ou o arquivamento do alto. O solicitador pode ajudá-lo a conseguir o pagamento em prestações. Apesar das contornações rodoviárias serem as mais frequentes, existem muitas outras. Seja a título particular, no âmbito de um pequeno negócio ou numa grande empresa, pode sempre contar com um solicitador para encontrar a melhor solução no seu processo contorno nacional. Porque já sabe, um solicitador, todos os serviços. E aí